Oiê, eu sou a Ruba Eicheli, a grande gente me convidou pra ficar esse mês aqui com vocês compartilhando um pouco sobre a maternidade, né, as experiências que a maternidade traz eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e hoje eu vou falar um pouco sobre a amamentação a amamentação, como todas as outras fases da maternidade, é uma experiência completamente única, né eu achava que ia ser lindo, assim, como em campanha de amamentação capa de revista, que ia ser aquela coisa maravilhosa e na prática é um pouco diferente, né então hoje estou aqui pra dar umas dicas pra vocês também pra esse processo não ser um processo de frustração e sim um processo incrível, que é o que a amamentação tem que ser gente, o leite materno é o melhor alimento do mundo então tem que ser uma coisa incrível, sim, tem que ser igual a capa de revista agora como a gente faz esse processo, eu vou explicar nesse vídeo pra vocês bom, Helena, minha filha, tem dois anos e meio, eu amamentei ela até um ano e quatro, um ano e meio e foi muito massa, assim, esse processo pra gente no começo não foi fácil e a primeira dica que eu já quero dar pra vocês é use e abuse das ajudas na maternidade das enfermeiras isso foi uma coisa que me ajudou muito no processo da pega certa, sabe, da pega perfeita me ajudou muito a chamar as enfermeiras toda vez que eu ia amamentar a Helena então tinham vários momentos que eu amamentava ela, sempre amamentei em livre demanda e isso foi uma opção que eu quis ter e foi muito legal porque era engraçado porque eu ligava três horas da manhã quando a Helena ia pro peito e chamava a enfermeira pra ela me ajudar na melhor posição, na melhor pega, pra ver o que eu ficava mais confortável e elas entendem muito porque nascem muitos bebês e elas ajudam nesse processo elas têm informação nisso, né, então foi muito massa porque eu pegava o máximo de informação dentro da maternidade mesmo porque eu falei, quando eu chegar em casa eu já tenho esse expertise delas de cada uma de um jeito diferente, cada uma transmite isso de uma maneira diferente é bom que você pega o que adapta pra você então posição, pega e foi muito massa porque três horas da manhã eu ligava lá pra enfermeira e falava você consegue vir me ajudar aqui na amamentação? aí ela vinha e ajudava e eu pegava de diferentes enfermeiras pra poder usar o melhor de todas na minha experiência isso foi incrível então a primeira dica que eu tenho pra vocês é isso use e abuse das enfermeiras da maternidade inclusive tem enfermeiras que fazem esse serviço em casa também e é muito legal a gente contar com a ajuda de quem entende e essa foi a minha primeira dica porque eu aprendi muito e quando eu saí da maternidade o processo foi muito mais tranquilo do que da primeira vez quando a Helena mamou minha segunda dica é uma coisa que ninguém me contou e que eu gostaria de saber quando o peito tá muito cheio de leite eu fui uma pessoa que eu tive muito leite, graças a Deus e o meu peito ficava assim explodindo eu precisava colocar muito a Helena pra mamar a Helena mamava cinco minutinhos, depois já não queria mais e aí ela mamava daqui dez minutos, mais cinco minutinhos, sabe? ela ia cortando as mamadas e ela era muito preguiçosa pra mamar então meu peito inchava muito, ficava duro e eu achava que a água quente ajudava e na verdade compressa fria é que ajuda esse momento a compressa quente estimula ainda mais a produção de leite então quando o seio estiver daquele jeito, querendo amamentar você tem que colocar compressa fria pra dar uma amenizada mesmo nesse processo dolorido como eu não gostava de tomar banho frio eu colocava gelo, fazia compressinha de gelo e ficava assim andando e aliviava realmente e aí a terceira dica que é quando você quer estimular a produção de leite aí sim você deixa a água do banho quente correr pelos seios porque vai aumentar a produção pra ter uma produção boa de leite a gente fica meio encucado, né? de nossa, meu Deus, não tô produzindo tanto leite o que eu posso fazer pra melhorar esse processo da produção pra gente ter mais leite, pro nosso filho mamar mais e assim, essa é a dica da vida porque são segredinhos básicos não tem muita superstição não tem muita coisa porque eu lembro que eu lia muita coisa assim na amamentação que era muita superstição, sabe? você tinha que fazer canjica pra produção de leite aumentar pra você ter bastante leite são três segredinhos que eu vou contar agora pra vocês a primeira coisa é ingerir muito líquido se é suco de uva integral se é suco de maçã se é água você é quem escolhe você tem que ingerir muito líquido pra produção melhorar pra produção aumentar e pra você ter essa produção no seu corpo pra ele poder produzir o leite materno a segunda dica é descansar nesse período recém-nascido dorme muito ele dorme muito, na verdade então aproveita que ele dorme muito porque a Helena tem dois anos e meio agora e não dorme tanto assim como um recém-nascido então aproveita todo o tempo que você tem pra descansar e descansa se o bebê dormiu não vai arrumar a casa vai descansar com ele porque isso vai te ajudar a ter mais leite e pra fazer esse composê de dicas a última agora é colocar o bebê pra mamar muito quanto mais estimula mais o leite é produzido então às vezes a Helena era muito preguiçosa então o que eu fazia? Ela não queria ficar fazendo a sucção o tempo inteiro e aí eu colocava, eu tirava leite com bombinha eu usei uma bombinha manual muito massa e tem um milhão de produtos no mercado aí que você pode escolher o que for melhor pra você então essas três dicas valem ouro beber muito líquido, não importa qual líquido se entupa de líquido coloque o bebê pra mamar bastante e também tire com a bombinha de leite até bom porque você pode armazenar o leite pra hora que você precisar sair esse leite armazenado faz tão bem quanto ele mamar no peito então tira bastante leite coloca o bebê pra mamar pra produzir bastante leite tomou líquido colocou o bebê pra fazer essa sucção pra produzir bastante leite descansa quando o seu bebê estiver descansando descansa porque isso ajuda o seu corpo também a fazer todo esse processo porque o nosso corpo nesse momento é uma máquina eu passava também pomada de larolina no bico do seio pra ele não rachar eu não tive grandes complicações graças a Deus mas essas dicas que eu passei pra vocês agora me ajudaram muito a não ter mais complicações na amamentação a primeira com certeza é então usufruir de todas as dicas de quem realmente entende que são as enfermeiras que estão ali que vivem isso diariamente então pega o máximo de dicas de máximo de enfermeiras que você conseguir tome bastante água descanse bastante coloca o bebê pra mamar e tire bastante leite porque esse é um momento também que você pode dar pra outra pessoa dar o leite enquanto você descansa esse é o meu combo de dicas pra vocês não tem muito segredo né na verdade a amamentação também é um processo muito único é uma experiência muito única entre você e o seu bebê e é muito massa porque o leite materno ele é o melhor alimento do mundo então se a gente sabe dessas diquinhas a gente facilita esse processo espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo dessas dicas que são poucas mas valem ouro um beijo fiquem com Deus até os próximos vídeos e comentem aqui quanto mais informação a gente passa quanto mais dicas a gente dá isso é uma troca sabe e é muito legal então comente aqui como foi a sua experiência o seu processo ou como está sendo o seu processo de amamentação é isso um beijo e até os próximos vídeos tchau